Boa tarde, vamos dar início a um boozito aqui na cidade do Porto, ou seja, não é bem assim que eu queria dizer. Vamos sair de Aveiro, aterrar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, vamos passar pelo aeródromo de Ovar, depois vamos seguir totalmente a leste, em direção a Avintes, e depois fazer o Douro, fazer os três pontos ou quatro pontos, voltar à Ponta Rábida, e depois então aí sim, cortar à direita, com direção ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Vamos preparar a aeronave, vamos preparar a aeronave, vamos voar, 1.800, 2.000 pés, não é preciso levantar o ponto alto. 2.000 pés, vamos subir à razão de 500 pés por minuto, já temos a aeronave preparada aqui no aeródromo de Aveiro, já temos aqui a aeronave preparada, e vamos então, como eu disse, dar início ao voo, para não estarmos a perder mais tempo, vamos dar um pouco de flaps, vamos dar um pouco de flaps, agora sim para o interior da aeronave, vamos acelerar um bocadito, para aumentar aqui um pouquinho de rotações, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos desenredar, vamos desenredar, trocar um estacionamento, e vamos, 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 vamos. Vamos a Tom Clodice, vamos levantar o aeródromo de Aveiro. Vamos levantar. Não se, não se, não se. . . . . . . OVAR approach Cessna Charlie Sierra Echo Mike India is typed Cessna Skyhawk two miles north of Lima Papa Alpha Victor 600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Cessna Charlie Sierra Echo Mike India over approach. Squawk 7131. Cessna Echo Mike India radar contact two miles north of Lima Papa Alpha Victor 800 feet. Cleared through the Charlie airspace. Cessna Echo Mike India. . . . . E aí Vamos montar os dois mil pés, vamos montar os dois mil pés, no vento temos dois nós, dois novos, dois cegado, dois não dois, dois sete, dois seis dólares. Vamos montar a terra, para o vento. Vamos estar tranquilo. Aqui nós encontramos a sujeira. 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 Oh, wow. 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 O que é isso? Onde vamos encontrar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Já estamos a arrumar o aeroporto de Francisco Sácarne com o acento de velocidade. Aparentemente está tudo bem. Enquanto neste momento o vídeo com os outros pés a altitude. Ainda estou em piloto automático. Ainda estou em piloto automático. Ainda estou em piloto automático. Ainda vai fazer uma ligeira picação à direita para ganhar posição à pista. Ainda estão em piloto automático. Aparentemente não sabemos que alguém era para ganhar dinheiro. Ainda vai ter uma chance de falar do aeroporto, a será para ganhar dinheiro. Ainda vou fazer um problema de energia para que você seja agressivo e para ganhar dinheiro. Aparentemente é provavelmente não é fácil dizer que a última hora está na altura. Aparentemente é para a última hora está a ser agressivos automático. Em ponto de vista de água em susc diabos está na altura está sempre passando a usar o aeroporto de Diego Sácarne com o aeroporto de Colauro, e ainda estou em piloto automático, neste momento, vou estar aqui na direita, agora vai ser o transportista, e ainda me encontrei piloto automático, agora vai ser o transportista, tudo está em piloto automático, vai ser o transportista, Vamos sair do piloto automático, neste momento encontro-me com aeronave nas vozes. Vamos tentar se desligar o piloto automático, acima de conduzir a balão. Vamos tentar que isto corra bem, encontro-me com aeronave, acho que é que vou conduzir nada mais. Depois, quando chegar à pista, ela só queria andar para a frente. Se deixe-lhes baixo. Podia-se ir melhor colocar o piloto automático. Vamos tentar ir para o piloto. Vamos tentar ir para o piloto. 分ar no final. Vamos tentar ir para o piloto. Vamos entrar noglio-xarpeza. Vamos entrar no已經usic Naturale. Vamos entrar em three sides. Vamos romanter em somewherechemical. Aqui está a v tua120 ratio. Eu consegui parar a minha primeira entrada, porque eu consegui trabalhar naquela primeira entrada. Essa é um pequeno tempo de paciência e vamos entrar aqui na segunda. Para que isto funcione mais ou menos bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.